Estão investindo em segurança. Depois de EcoSport e Ranger, agora é a vez do New Fiesta receber a tecnologia de assistência de emergência. O sistema se tornou popular no Brasil pelas mãos da Ford, lembra? Com o lançamento do K. A ideia é que em caso de acidente, o próprio carro use o celular do motorista para chamar o SAMU. Tomara que agora a tecnologia se espalhe para outras fábricas também, né? Seria excelente.